Música Fala ai gente, mais um vídeo, eu sou o Thiago e fala a verdade, vocês estavam com muita saudade de mim Não E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas muito top de Good Game Empire pra vocês Dicas simples pra se você estiver iniciando aí o seu reino nesse jogo top demais Que é o Good Game Empire Produção de comida é a primeira dica de hoje porque a produção de comida é a mais importante do Good Game Empire E o meu castelo já tá aqui, menos 12.4 de comida Se você que está assistindo esse vídeo está tendo problemas aí com a sua produção de comida Eu quero dar uma sugestão pra você que me ajuda muito no Good Game Empire Eu tenho usado muito isso nesses dias, principalmente por atacar nos eventos Então eu vou mostrar pra vocês algo que me ajuda muito, muito mesmo Quando você tem muitos soldados, o seu castelo pode ficar com a produção menor do que o normal Isso que aconteceu comigo E pra você mandar algumas tropas embora e deixar seu castelo aí com a produção de comida boa Você precisa ver em hospital militar e logo embaixo tem uma seção escrita Visão das unidades E aqui você pode mandar alguns soldados embora Eu vou até mandar alguns soldados aqui pra dar um exemplo Fazer as missões que o jogo sugere no livro das missões também é algo muito importante Algo que pode te gerar uma experiência muito boa pra você crescer seu castelo E falando nisso, eu preciso fazer uma missão aqui, né Outra coisa que eu considero importante também é a organização do castelo Porque o castelo bagunçado ninguém merece, né gente E quando você deixa o castelo muito bagunçado Não dá pra você fazer as construções que você precisa fazer Então deixar seu castelo organizado é muito importante, sério É muito importante mesmo É uma dica super simples, mas é importante E também fazer amizades no Good Game é importante Inclusive entrar numa aliança Eu entrei numa aliança aqui chamada Império BR Que nos próximos vídeos eu vou mostrar pra vocês Então eu não posso estar espalhando nesse vídeo de como está a minha aliança, né Antes de acabar esse vídeo eu quero agradecer a vocês pelos 200 inscritos no canal de novo Sério, gente, eu tô muito feliz e muito obrigado Na semana aí eu vou preparar algo diferente, especial pro canal Mas é isso, gente Obrigado se você assistiu até aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Música Música Legenda Adriana Zanotto